a gente não economiza em eu te amo a sua mãe nunca me passou isso de ser uma pessoa assim o Federer é a mãe conheci a mãe dele foi aluno da minha mãe fui taxista ali na Calduro naquela época minha mãe mora na Calduro logo que eu vim a Porto Alegre eu fui ser taxista você não vai lembrar, os mais antigos aqui vão lembrar era o Fusca, você fechava a porta puxando um barbado de varal e eu me lembro a primeira vez como é que eu ia esquecer a primeira vez que a dona Carmen entrou no meu Fusca olha que legal isso que legal Paulista tu ter esse carinho por ela eu vou falar pra ela, sabe que ela hoje é deficiente visual a mãe perdeu a visão, infelizmente mas certamente se ela sentiu o teu cheiro se ela sentiu o teu cheiro, ela vai lembrar de ti sabe que cheiro que você tem que mostrar pra ela do teu caráter sabe que cheiro que você tem que mostrar pra ela que ela vai lembrar de mim? qual Paulista? que medo cara melhor não vamos lá eu fico pensando por que que eu dou corda porque eu sei que ele vai nos enforcar os dois ele vai enforcar os dois bota pra ela um copinho de cervejinha gelada ela adora adora eu sei eu sei que ela adora e quem não gosta quem não gosta quem não gosta a mãe do Rafinha já gostava de cachaça ah, o que? é mesmo? não, não, a dona adora e o pior é que as coisas se inverteram hoje, meu pai bebe pouco minha mãe adora tomar um gelo mas eu vou falar o que a sua mãe fazia muito bem e você me disse se eu tô falando a verdade ou não vamos ver, Paulista o risco é teu ah, eu vou falar eu vou falar, hein não, eu acho que é teu não, não, eu tô tranquilo eu vou falar, hein o ravioli da sua mãe acertou aí mandou bem e tem outra coisa, Torté 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 ela ainda mora ali no menino dele? ainda mora ali, Paulista? daquele apartamento ali? isso aquele que tu provavelmente conhece e o cordo, quer dizer, o seu pai onde é que anda? tá bem, graças a Deus opa, que bom mas tá com probleminha ah, é? é o que ele fez com o terceiro testículo? ele botou num vidro de conserva pra lembrar isso pra dizer codorna talvez tu tenha comido, Paulista eu não quero um ovinho de codorna saudade da sua mãe também minha mãe serviu pra ti um petisco que era o ovo do pai e a mãe do Duda Garber arquiteta, né? e aí, Duda? arquiteta ela se formou? evidente pô, conheci ela na faculdade faz 40 anos de profissão no dia 24 de junho 40 anos conheci a sua mãe na faculdade arquiteta claríssima claríssima e ela tava fazendo umas propagandas, né? ah, olha aí exatamente não, mãe do Duda, vem, meu isso que você não conheceu ela nos anos 70 ah, isso aí é uma é uma empresa forte ali e a Neuza ainda tá consultando? psicóloga é verdade não, ele pesquisa não, basta as mulheres agora são as mães você sabe que eu conheci sua mulher sua mãe na época que seu pai tava morando no Zaire é isso aconteceu década de 90 exatamente você era pequenininho o seu irmão tá onde agora? o meu irmão tá na Suécia ele sempre quis trabalhar com games, né? é verdade conseguiu? conseguiu pô, que bacana pô, muito legal ter conhecido a família de você que legal, Paulista muito legal é do Nego Di pô, bacana é do Nego Di e tu, Nego Di tem o que pra contar aí pra lá? só conheci a ex dele, namorada a mãe não conheci a mãe não deu tempo